Eu te amo Eu te amo tanto, e você cuida tão pouco de mim Te amo tanto, tanto, que parece uma loucura sem fim Fico sempre tão sozinha, tenho fantasias Quero ser amada, meu bem Te procuro no meu corpo e em meu sonho louco Espero, mas você nunca vem Eu sempre espero você Como eu te amo Por isso eu sempre espero você Eu te amo tanto, que outro dia já vai amanhecer Te amo tanto, tanto, será que é tão difícil entender? Com seu cheiro de cerveja Chega e me deseja Nem assim eu sei dizer não Faz amor de qualquer jeito Dorme no meu peito Sem ouvir o meu coração Assim você vai me perder Ah, como eu te amo Mas assim você vai me perder Eu te amo tanto, não, 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 não Eu te amo tanto, não, 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 não Sem ouvir o meu coração Obrigada.